Falou de, você começou a falar aí das criptomoedas também, eu sou muito leigo nesse tipo, em qualquer coisa relação a criptomoedas, mas eu lembro tipo assim, com 13, 14 anos mais ou menos, até tava comentando com o Matheus que ele falou assim, se você tivesse continuado estudando, você estaria rico hoje, tá ligado? Que eu comecei a estudar e tal, eu via vídeos de ideias radicais lá, que é um cara que falava muito de Bitcoin na época, e eu ficava tipo, minerava, eu tinha dois notebook, eu deixava um notebook o dia inteiro, vendo tutorial e minerando ali, só que eu não fazia ideia de como aquilo funcionava, e tipo, eu não sabia que aquilo ia chegar pra mim, tipo, pô, tão me enganando, sei lá, acabei parando, sabe? Aí eu, tipo, mas eu não entendo, eu queria se você puder explicar como é que funciona o fato, tipo, de se valorizar, como é que uma criptomoeda se valoriza, o que que é, como é que funciona, tipo, basicamente a tecnologia das criptomoedas? Vamos lá, vamos por parte então, né? Porque cada criptomoeda funciona de uma maneira, né? Todas elas têm a ideia por trás do blockchain, da descentralização, a maioria delas, né, tem criptomoedas centralizadas, mas vamos partir primeiro do Bitcoin, que eu acho que é o que mais aproxima todo mundo, é o mais famoso, né? É a moeda que tem o maior market cap, então, que tem o maior valor de mercado, que até ultrapassou recentemente a casa de um trilhão, né? Então, isso é bem legal. Então, vamos começar pelo Bitcoin. O Bitcoin, ele foi uma criptomoeda criada ali em 2008, no meio da crise do subprime nos Estados Unidos, né? Tava tendo um colapso e tudo, e um cara chamado Satoshi Nakamoto criou essa criptomoeda muito com o foco de a gente, nós não podemos mais ser reféns do dólar e da centralização de poder e de informação, né? Então, ele partiu dessa ideia, uma ideia muito libertária, muito bonita, um discurso muito bonito, né? Que a gente, no caso, não tinha visto a necessidade ainda daquilo, mas a galera da comunidade cyberpunk, que vem com essa visão libertária, já falava muito disso. Tanto que o Bitcoin não foi a primeira criptomoeda criada, né? Isso foi a primeira que deu certo, né? Então, o Satoshi Nakamoto conseguiu criar isso, colocar pra rodar no mercado, e a primeira vez que teve um valor real da criptomoeda foi quando uma pessoa topou receber 10 mil Bitcoins por duas pizzas. E aí, sem imaginar quanto que vale 10 mil Bitcoins hoje, né? Vou até fazer a conta aqui rápido pra vocês. Que, na época, não valia nada, né? Virou aquele tweet famoso, né? Exatamente. Hoje, 10 mil Bitcoins, nossa, dá muito dinheiro, ó. 3, 6, daria 2 bi, mais ou menos, eu acho, se eu não me engano aqui, contando. É a pizza de um bilhão de dólares. Exatamente, a pizza de um bilhão de dólares. Então, imagina, cara, na época não valia nada, e aí, esse foi a primeira vez que alguém deu valor pro Bitcoin, né? E a partir dali, você perguntou muito sobre valor, né? Pô, como que dá valor por algo que não existe valor, né? No primeiro momento. Simplesmente oferta e demanda do mercado, né? O livre mercado como a gente conhece. Eu acho que é a mágica mais bem feita do mercado, né? E a coisa mais bonita de ver, porque é simplesmente oferta e demanda. A Bitcoin é uma moeda deflacionária, né? Então, ela começou uma emissão e vai terminar de uma outra maneira. Ela tem um sistema que vai diminuindo as emissões com o tempo, que é chamado de halve, né? Então, de 4 em 4 anos, a emissão cai pela metade da criptomoeda. E ela é escassa, ela só vai ter 21 milhões de unidades, que acaba em 2140. Então, o Satoshi conseguiu criar um modelo onde ele resolveu o problema do gasto duplo na internet. Pra quem não conhece o gasto duplo, é que hoje qualquer informação que você tem na internet, você envia pra alguém, você não tá enviando aquela informação, você tá enviando a cópia daquela informação. E pra transformar o dinheiro pra ser usado na internet, você não conseguiria fazer aquilo de forma descentralizada. Então, o blockchain, ele resolveu esse problema do gasto duplo, né? Então, o Bitcoin veio pra resolver todos esses pequenos detalhezinhos que a gente via acontecendo, né? A centralização, bancos centrais, emissão de dinheiro, inflação, todos esses detalhes com a tecnologia que, no caso, supriria essa demanda, né? Então, o Bitcoin, ele veio resolvendo tudo isso, ele tem características ali que é só dele, né? Então, ele não precisa de uma entidade, ele não precisa de um banco central pra funcionar, ele é totalmente escalável, ele tá há 12 anos rodando sem nunca ter caído ou saído fora do ar, né? Nunca teve nenhum falsete ou invalidação de informação dele, né? Ele é imutável, então quer dizer que uma vez escrita nele, nunca mais você pode desfazer isso. E ele é transparente. Então, se você pensar, caramba, é tudo que a gente precisa pra um modelo monetário ideal da situação, né? Então, ele veio realmente pra ser uma moeda pra uma nova economia que viria a surgir, né? Então, o Satoshi Nakamoto tinha essa visão, eu falo hoje que o Satoshi Nakamoto merece um Nobel de economia, é um dos caras que eu acho que, tipo, um dos mais inteligentes que já passou pelo mundo por ter construído isso. A gente não sabe se o Satoshi é uma pessoa, se é um homem, se é uma mulher, se é um grupo de pessoas, né? Vale apontar isso. Mas a única informação que a gente tem, ele nunca mostrou o rosto dele, eu acho que é isso que também cria muita força no Bitcoin, né? A pessoa nunca mostrou o rosto pra fazer com que o movimento acontecesse, né? E a gente até brinca que todos nós somos Satoshis Nakamoto, né? Então, tipo, todo mundo pode vestir essa máscara e representar o Bitcoin. Então, o Bitcoin foi essa primeira criptomoeda e ele vem se desenrolando, né, através dos tempos, exatamente com a aceitação de cada vez mais pessoas no meio do mercado de cripto, né? Versus a escassez que ela tem no mercado. Então, se a gente vai ter 21 milhões de unidades, a gente já teve 18 milhões minerados. Então, tá sobrando muito pouco pra ser minerado, né? Dessas 18 milhões, a gente chuta ali que já tem umas 2 milhões perdidas, né? Que são pessoas aí, igual no caso do Luan, né? Que simplesmente mineraram e largaram em algum lugar e não estão... E não sabem o que fez com essa criptomoeda, perdeu a chave de backup, perdeu tudo, né? E temos mais de 2 milhões. Então, temos muito menos Bitcoins no mercado do que realmente a gente acha que tem. E a gente não tem esse número certo também, né? Então, a gente tem várias informações aí que tornam a moeda totalmente escassa. Uma moeda global, onde você pode fazer transações pagando pouco dinheiro, né? E ela abriu uma porta pro restante do mercado, né? Porque depois dela vieram mais de 6 mil criptomoedas aí, cada uma com a solução proposta pra um determinado assunto, pra um determinado mercado.